Pense na sua formação, porque você sendo bem formado, automaticamente você vai ser um bom profissional, um bom sushime, um grande chefe, um bom Itamayama, e o salário vai chegar automático, o salário. Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo no canal! Bom, eu sou o chefe Carlos Queiroz, sou chefe do restaurante Hatsukoina, província de Barcelona, na Espanha. Hoje eu vou dar dicas de como ser um bom sushime, como se transformar num bom sushime, beleza? Mas antes da editora, eu vou dar a vinheta. Bom, vamos para o vídeo. Eu tenho recebido muitas mensagens, normalmente, Deus vem me dando discernimento, né? Nunca mais eu fiz vídeos teóricos. Quase não sai. Eu só estou fazendo vídeo prático, né? Receitas e tal. Nunca mais tenha feito vídeo teórico. Vai ser um vídeo teórico, porque eu tenho recebido muitas, até tenho postado nos stories aí do Instagram e tal, as pessoas perguntando, chefe, quero ingressar na carreira de sushime e tal. E a última mensagem do cara é trabalhar com soft, trabalhar com informação, com informática e tal, e está cansado disso que quer ingressar na carreira de sushime, porque ele tem feito muito trabalho para restaurante japonês. Olha que legal! E ele quer ser sushime. Chefe, me dá dicas de como ser um sushime. Então, eu resolvi gravar o vídeo aqui. Cinco dicas para você. A primeira, escutar. A primeira dica, para a gente ingressar na opção, se a gente já tem uma boa vontade de ingressar nessa opção específica, no caso, eu já falava aqui de sushi. Então, é escutar. Escutar os mais velhos, escutar quem tem mais experiência que a gente. A gente já começa no bom caminho. A segunda dica, é uma coisa um pouco, pode ser até que me critiquem por causa disso. Buscar YouTube. Para se transformar num sushime de YouTube, não. Jamais. Jamais. Mas por que buscar YouTube? Porque você está começando, você está em brilhãozinho ainda. Não vale a pena você gastar dinheiro e investir agora, nesse momento que você está ingressando. Porque o teu cérebro vai estar fechado ainda para essas informações. Com o YouTube, você buscando chefes de referência, de referência, porque tem muita coisa mal feita, mal explicada no YouTube. Chefes de referência, você vai abrir o teu cérebro com essas informações. Então, não é que você vai se transformar num sushime de YouTube. Você vai começar a abrir a tua mente com as informações e bons chefes do YouTube. Né? Inclusive, no meu canal. Gente, eu te recomendo. Não que eu seja o grande chef, mas tem o meu canal aí no YouTube aí que... Né? Eu não sei vocês, mas eu gostei demais. Não tem como você não rir. Olha aqui, os vídeos que tem aqui embaixo. Para vocês verem. Aí vocês me dizem. Olha aí. Você não paga nada. É gratuito. É muito melhor do que você ir para uma escola ou ir diretamente a um chefe, fazer um curso. Você vai vir com o certificado embaixo do braço, mas você não vai entender aquelas informações. Não vai conseguir colocar em prática. É por isso que a segunda dica é buscar YouTube com chefes de referência. Vem a terceira dica. Aí sim, buscar um restaurante de referência. Olha como eu estou falando de referência. Para você começar a praticar, mas já num restaurante de referência. Porque se você for para esses restaurantes que vendem sushi muito comercial, muito barato, que tem sushis duvidosos, você não vai ser um sushi mesmo. Você vai ser um sushiseiro. Busca um restaurante de qualidade. Está cada vez mais difícil, mas tem. Muita vez você vai ter que se deslocar da tua cidade para uma cidade maior, para outro estado. Mas é assim, meu amigo. Eu estou aqui na Espanha. Eu precisava estar aqui na Espanha? Não. Podia estar no Brasil. Mas o Brasil já não me dá o que eu busco. Apesar que tem muitos restaurantes bons no Brasil ainda. Então essa foi a terceira dica. Busca um bom restaurante de referência que vai ter um grande chefe, que vai te ensinar. Mas para você entrar nesse restaurante hoje em dia, está cada vez mais difícil. Você tem que ter argumento já. Você tem que demonstrar para o restaurante, para o dono, para o gerente, para o chefe do sushi, que você pode ser uma peça fundamental para esse restaurante. Quarta dica. Aí sim, investimento. Formação. Chefe, mas onde é que eu faço formação? Você pode começar com curso online. Porque tem muita coisa no YouTube, como no meu canal aqui, por exemplo. Você pode ver os vídeos aí embaixo, está gratuito. Mas eu também tenho formação. Vai no meu Instagram. Joga aí, editora, no meu Instagram. Vai na bio do meu Instagram. Tem aí o site chefecalosqueróis.com. Entra aí que tem um curso de empratamento. E como empratar um prato de sushi corretamente. Sushi e sashimi. Muitos cursos hoje online, depois da pandemia principalmente. Muitos bons. Muito, muito bons. Eu agora vou começar a gravar um curso. Sushi e sashimi completo. Avançado, inclusive. Mas pra você agora, não vai lá avançado. Tem que ser o simples. Busca um cursozinho aí, online. Nível 1, alguma coisa assim. Que o pessoal chama nível 1 pra iniciante. Pra você realmente começar do começo. Pra você não atropelar a profissão. Pode buscar uma escola também, pra fazer uma formação nível 1 pra iniciantes. Tenha na sua cabeça que você ainda é um iniciante. Que você só vai ser um chefe daqui a alguns anos. Então isso foi a quarta dica. Agora, quinta e última dica. Não pensar primeiro em dinheiro. Tem muita gente migrando pra essa profissão pensando que vai ganhar muito. E já chega no primeiro mês, no primeiro ano, querendo ganhar o salário de um chefe. E não é bem assim. Não pense em dinheiro primeiro. Pense na sua formação. Porque você sendo bem formado, automaticamente você vai ser um bom profissional, um bom sushi e um grande chefe, um bom intamaê. E o salário é automático. Vai chegar automático o salário. Não tem como você ser um bom profissional, um grande chefe e você ter um salário muito baixo. Só se você não souber se expressar. Só se você não tiver atitude. Só se você não encontrar o restaurante correto. Aí sim. Mas se você é um grande profissional, você também vai saber falar, vai saber se apresentar. Vai poder, de alguma maneira, mostrar o teu trabalho. Então é automático. Agora, se você pensar em primeiro, primeiro no dinheiro, tá equivocado. Tá muito equivocado. Então eu creio que essas cinco dicas vão te ajudar bastante. Como começar. E automaticamente, tô respondendo aqui através do YouTube a muitas perguntas que me chegam. Então, cinco dicas para quem quer realmente ingressar ou já está, mas tem muita dúvida, na culinária japonesa. Beleza? Se você gostou, ajuda esse canal. Eu tô deixando pra falar no final, porque você vai terminar o meu vídeo. Você vai estar fresquinho atualmente pra você fazer o que eu vou pedir agora. Deixa o like. Aperta o sininho. Compartilha esse vídeo. Porque muitas pessoas, como você, se te ajudou. Faça assim, ó. Se te ajudou, repasse. É tão bonito ajudar o próximo. Então ajude alguém com essas informações, como ajudou você. Compartilha no teu grupo do WhatsApp, que eu sei que você tem. Compartilha no teu Facebook, no teu Instagram. Faça um print da tela. E compartilha no teu Instagram, esse canal. Beijoca no coração. É nóis, que heróis. Tchau, 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 tchau.